Vamos lá? Não vai enrolar muito pra começar não, que eu quero mostrar logo tudo pra vocês, tá bom? Pra começar, então, o material Encanto, ele tem o objetivo de trazer encantamento para as crianças, nutrir o imaginário das nossas crianças com beleza. Então, a ideia é isso, a gente trazer beleza pro dia a dia das crianças, tá? Então, a gente vai ver aqui que ele tá dividido em semanas justamente pra isso. Então, naquela semana, você vai se depulhar em cima do que tá proposto ali pra aquela semana. Não é pra sair correndo, conhecer 10 obras de arte no mesmo mês, entende? Por quê? O que a gente vai querer com esse material? Que a criança conheça de fato. Então, que ela olhe aquela pintura, que ela ouça aquele poema, né? Que ela escute aquela música e ela tenha intimidade com aquilo. Ela já viu várias vezes. Ela sabe quem é o compositor. Ela sabe o nome da música. Ela sabe o nome daquele quadro. Ela memoizou o nome daquele artista, né? Ela declamou aquela poesia. Ela memoizou aquele versículo, né? Treinou aquele trabalhando. Então, esse é o nosso objetivo. Que aquilo penetre no coração das nossas crianças, né? E nutra o imaginário delas com beleza, né? Então, esse é o objetivo do nosso material novo. Que eu vou mostrar pra vocês agora. Então, vamos lá. Este aqui, ele é a versão impressa já na loja. Você também vai encontrar a versão em PDF. Quem tá assistindo essa live ao vivo, espera dar um pulinho no feed depois da live. Pra vocês verem lá. Que vai ter um cupom de desconto, tá bom? Então, vocês vão aproveitar lá também. Então, esse aqui já é o material impresso. Vocês vão ter acesso ou ao impresso ou ao material em PDF, como vocês preferirem, tá bom? Então, a beleza da música, da arte e das palavras vai se dividir em cinco temas, tá? Então, cada semana a gente vai ter uma página de apresentação. Então, sempre que você precisa consultar, só dar uma olhadinha como é que era mesmo dessa semana. Então, essa primeira página, ela também tem tudo que você vai usar ali. E ali pra frente, a gente vai expor o que tá aqui também com algumas atividades. E de uma forma mais adequada. Então, a gente sempre vai ter o Salmo da semana. Então, vai ser um versículo do Salmo pra criança fazer a caligrafia e memorizar, tá? A Estela tá perguntando da idade. Já é bom falar sobre isso. Sobre a idade, deixa eu voltar aqui um instante. Sobre a idade, ela tem, vocês vão ver agora, exercícios de caligrafia, de escrita, né? Mas, então, normalmente seria para crianças alfabetizadas em diante, tá? Não tem limite ali. Você pode usar alfabetizadas pra frente. Entretanto, se você tem uma criança que ainda não está alfabetizada, eu acho que é muito válido que você inclua ela nesse momento também, tá? Então, ela não precisa fazer a cópia, a escrita do nome das coisas, mas ela pode memorizar, ela pode apreciar, né? Enfim, então, você pode usar também com as crianças menores, mas aí você pode ignorar, pular essa parte de caligrafia, tá bom? Só faça a parte de apreciação e também da parte das artes também, elas super vão conseguir fazer, tá bom? Então, jóia aqui? Então, vamos lá. Então, nós temos o Salmo da Semana. Nós temos a apreciação musical da semana. Então, o objetivo é que a criança escute essa música todos os dias, né? E memorize aqui o nome do compositor, o nome da obra. Temos a apreciação artística da semana. Temos um trava-língua, né? Pra ser divertido, pra ser gostoso. E temos um poema também. Todas as páginas do poema, do trava-língua, bem ilustradas. Então, aqui. Minha semana 1, ela vai começar aqui, então. Então, eu tenho ali o primeiro versículo que nós vamos memorizar. Todos são do Salmo, porque o Salmo tem muitos deles, essa contemplação, né? Que a gente tá buscando. Então, a gente tem os versículos retirados dos Salmos. Temos aqui o espaço pra fazer a caligrafia, então, do versículo. E o legal é que a criança memorize, tá bom? Então, são curtinhos. Ela consegue memorizar na semana, tá bom? Aqui também. É tudo muito simples, mas que deve ser feito todos os dias. Então, é uma coisa curta. Não vai tomar um espaço, uma hora do teu dia, né? Um tempo longo do teu homeschool, se você o faz. Não vai. É bem rapidinho. Dez minutos por dia e já tá ok, né? Então, aqui. Nós temos a apreciação musical. Então, a gente vai ter aqui sempre o nome da música, o nome do compositor completo, tá? Em destaque, como ele é conhecido. Então, a criança pode memorizar que é do Mozart, né? Então, é divertimento em ré maior. Eu coloquei aqui a dica, tá? Pra quem não mexe com música. Divertimento em ré maior do Mozart. Então, ela vai ouvir aquela música e ela vai escrever qual que é o nome da música e qual que é o nome do compositor. Vocês vão ter acesso a esse QR Code. Ali tem a lista completa das músicas. Vocês vão conseguir achar ela direto no Spotify também, tá? Pra quem não usa Spotify, você pode criar uma conta gratuita lá. E aí, você vai conseguir ouvir as músicas. E, enfim. Já está tudo organizadinho lá. Todas as músicas. Você quer colocar todas em seguida, em algum dia. Enfim. Mas, aqui tem o número e você vai lá nessa playlist e é essa a música da semana prontinha, tá bom? A criança vai escrever aqui o nome da música e o nome do compositor. O legal aqui é que, especialmente da música, tá? Que ela escute essa música todos os dias. Uma vezinha só por dia. Vocês vão ver que tem músicas de dois minutinhos. Algumas, muito poucas, que são um pouco mais longas, tá? Mas, a ideia é o quê? Que ela escute a música. Então, aqui. Primeiro dia. Vamos ouvir essa música. É essa daqui. O divertimento em Ré Maior do Mozart. Então, vamos escrever. A gente escreve enquanto a música está tocando, né? No outro dia, você vai pôr a música de novo. Não necessariamente para escrever de novo. Vamos lembrar. Como que era o nome dessa música mesmo? Divertimento em Ré Maior. Ah, o compositor não lembra? Vamos jogar. Ah, é o Mozart. Então, vamos lembrar. Divertimento em Ré Maior do Mozart. Ouvindo a música. Para que ela alinque o nome da música do compositor enquanto ela está escutando. Então, você vai colocar aquela música todos os dias, relembrando que música que é e quem a compôs. Para que ela memorize. No final desse material, ela vai ter um repertório de 30 músicas clássicas, né? De todos os tempos aí. Que já te corta. Ela vai ouvir a música e ela vai ter familiaridade com aquela música. Então, não é uma coisa que eu passei e ouvi falar. Nossa, acho que eu já ouvi essa música. Não. Ela vai conhecer de fato, né? Saber por ouvir várias vezes durante aquela semana. Sempre tentando memorizar o nome e o compositor. Tá bom? Para que ela crie um repertório. Então, esse é o objetivo. O objetivo não é que ela faça muita atividade aqui. É criar repertório de beleza. Que ela saiba, que ela conheça. Tá bom? Então, vamos continuar. Então, essa aqui é a parte da música. Playlist bonitinha lá. Aqui a gente vai ter os trava-línguas, né? Que você pode fazer todos os dias também. Aumentar a velocidade. Quem consegue falar mais rápido, eles amam trava-línguas. E é um exercício excelente. Tanto para a dicção, né? Para a fluência, para a velocidade. É muito bom. Para destravar a língua mesmo. Então, resolvi acrescentar os trava-línguas nesse material. Que eu acho que eles vão se divertir muito fazendo. Esse aqui eu não vou falar para vocês. Eu vou treinar a semana toda com os meninos. E aí eu falo com vocês. Porque, olha, é triste isso aqui para mim. Fora do trava-línguas, nós temos a beleza das poesias, né? Então, nós temos aqui. Toda semana a gente vai ter uma poesia. Algumas já bem conhecidas de vocês. Outras, eu imagino que possa ser novidade. Mas a ideia também é que a criança se exponha à poesia. E que ela fale todos os dias essa poesia. Então, como é que você pode fazer com a poesia? Pode ser, um dia você vai ler e ela vai escutar. No outro dia, ela vai ler para você ou para os irmãos. No outro dia, ela vai declamar. Pode ser lendo também. Não precisa ser a memorizar uma poesia por semana. Às vezes, pode ser complicado. Porque algumas crianças não têm facilidade com a memorização. E também não têm o hábito da memorização. Então, pode ser um pouco mais trabalhoso. Mas não necessariamente que ela precise memorizar. Ela vai saber o nome da poesia. Também o nome do autor da poesia. Do escritor. E ela também vai treinar a fluência. Treinar a dicção. Treinar falar em público. Por que não? Então, vamos lá. Você vai ler agora para a família a poesia da semana. No sábado de manhã. Então, ela vai lá e ela vai ler a poesia da melhor maneira que ela puder. Então, ela vai treinar a leitura de um mesmo texto. Isso é ótimo para treinar fluência. Para quem já viu minha live sobre fluência. De você ler um texto já conhecido. Internalizando e automatizando as palavras. Cria um lexico gramatical. Isso é ótimo. Treina a prosódia raiz. Exatamente. Então, use as poesias nesse sentido. Nesse favor. A favor da criança. Então, vamos ler. Que ela ouça uma boa leitura. Então, sempre leia primeiro para a criança. E depois peça que ela leia. Para que ela melhore. Para que ela dê entonação. Isso vai ser muito bom. Tá bom? Então, temos aqui a poesia da semana. Na sequência, nós temos a apreciação artística da semana também. Então, cada semana nós temos uma obra diferente. Eu vou deixar junto, tanto no material impresso, quanto no PDF, vocês vão ter acesso junto com o QR Code aqui, tá? Esse mesmo QR Code vai ter lá um arquivo com as imagens, tá bom? Esse daqui eu imprimi em A3. Ele ficou muito grande. Ficou joia. Mas algumas imagens perderam um pouco a definição. Então, o que vocês vão ter lá é um tamanho A4, que eu acho que vai ser bem adequado. E esse aqui foi mais um teste, tá? Mas vai ser um material assim mesmo. Então, é uma página com a pintura. E embaixo aqui sempre vai ter qual semana se trata e qual é o nome da pintura junto com o nome do artista, tá bom? Aqui, vocês estão vendo que o reflete bem é a impressão. Ela é muito... Tá bom. Ok? Então, aqui nós vamos ter a obra da semana, que tem aqui na pochila suficiente para observar também. E vamos memorizar qual que é o nome da obra e quem a pintou, tá bom? E depois da obra de arte, a gente sempre tem uma sugestão de atividade. Então, algumas vocês vão ver que é para pintar se espelhando na obra original. Outras vai ser para você fazer um desenho baseado na ideia da obra. Então, sempre buscando a apreciação da obra, a gente vai ter uma atividade de artes para que as crianças façam, tá? Vocês estão vendo que a impressão sugerida é frente e verso. No verso desta página, sempre vai ser aqui branco, tá bom? Porque tem sugestão de colagem, sugestão de pintura com tinta. Então, pode ser que a página não aguente muito, né? Então, para não danificar a próxima semana ou qualquer coisa do tipo, a gente deixou aqui branco propositalmente. Entre uma semana e outra, porque é a página da arte da criança, tá bom? Então, dito isso, vão me mandando agora as dúvidas que vocês tiverem. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais. São 30 semanas, todas elas no mesmo molde, tá? Então, temos lá o versículo para caligrafar. Temos a música. Temos, ai que lindo esse sapo. Temos o nosso trava-língua. Temos a nossa poesia. A pintura da semana. A atividade, ó. Essa daqui, né? A gente está vendo que é uma paisagem do mar, marinha. Temos a linha do horizonte. Temos barcos. Então, você vai conversar com a criança sobre a pintura. E aqui ela vai fazer, né? Uma pintura com tinta. Vai fazer um barquinho de dobradura para colar. Enfim, estão bem divertidas as atividades, tá bom? E nada prolongado que vai tomar muito tempo. O objetivo é sempre apreciar, tá bom? Aqui nós temos a terceira semana. Aqui o resuminho. Eu sempre... Essa daqui minha, ela é impressa em sulfite 90 gramas. Eu nem compro mais sulfite 75 gramas. Porque fica muito transparente. Atrapalha, né? Isso vai variar também da... Da... Quantidade de tinta que a sua impressora solta, né? Mas aqui eu só uso 90 gramas. Especialmente para impressão frente e verso. Tá bom? Então, versículo. Temos aqui. Essa música é lindíssima. Ah, eu tentei colocar várias músicas divertidas também. Que eles vão gostar. Com certeza. Aqui a nossa... Nossa trabalha dessa semana. Temos aqui o poema da semana. A nossa obra de arte nessa semana. Número 3. É a janela aberta do Matisse. E aí nós temos uma janela aberta. O que você gostaria de ver através de uma janela aberta, né? E aí a criança vai desenhar aqui. E vai fazer a pintura. Tá bem gostoso esse material, gente. Tô encantada. Ok? Vou dar uma passadinha agora mais rápido. Para vocês verem mais um pouquinho. Mas são 30 semanas. Gente, essa aqui... Essa imagem ficou muito legal. As ilustrações, as imagens dessa pochila estão bem bonitas mesmo. Tô bem feliz. Aqui a jovem lendo. E ele vai desenhar aqui. Qual que é o seu livro favorito? Vamos fazer a capa do livro aqui? Então, essa vai ser a pintura da semana. Ok? Como separar as atividades da semana? Olha. Deixa eu virar aqui para mim. Eu sugiro que você comece com essa. Então, vamos sentar para estudar. Vamos começar com apreciação. Você já calma ali a criança. Você já bota tudo no lugar. E aí, você tem cinco coisas. Que é o salmo. Você tem a música. Você tem o poema. O trava-língua. E você tem a... Puxa vida. A obra de arte. Então, essas que têm atividades, você pode fazer uma por dia. Então, hoje a gente vai fazer a escrita do salmo. Amanhã, a gente vai fazer a escrita do nome do compositor e da música que a gente está ouvindo. Depois, a gente vai fazer a pintura de arte. Então, são essas três que levam a atividade. Que você vai desempenhar algum tempo ali. O restante é mais apreciação. Então, você... A música coloca todos os dias. Enquanto a criança está fazendo apreciação. Enquanto ela está estudando, põe a música para tocar. A música do dia. O trava-língua é super curtinho, rapidinho. Então, é bem tranquilo também. E a poesia, você pode fazer umas duas ou três vezes na semana. Com esse objetivo de declamar. De fazer a leitura. Também é tudo muito rápido. Então, você pode escolher. Então, vamos fazer o salmo e o trava-língua. Vamos fazer a apreciação da música junto com a leitura do poema. Então, você pode dividir assim. Mas, o que vai te demandar algum tempo, de fato, da criança sentar para fazer uma atividade, será escrita, especialmente do salmo e agora a pintura da arte. Então, pode entrar aí. Se você tem um horário para estudar artes, inclusive, pode colocar essa em um pouquinho da semana ali. Em uma das obras da semana. Tá bom? Mais dúvidas? O que vocês acharam do material? Lembrando que são 30 semanas. Então, está uma postiva razoavelmente grande. São 245 páginas. Mas, tudo assim, muito bem espalhado, dividido, gostoso. Não tem nada muito amontoado. Tudo adequado. Deixa eu virar aqui. Olha, Carol... Não, Marli que perguntou. Carol falou que lindo. Obrigada, Carol. Não sei te dizer ainda. O Daniel estava calculando lá quanto vai ser o valor desse material. Mas, é a próxima informação que vai ter no feed. Tá? Então, ele está calculando e fazendo a arte. E aí, vocês vão ter um desconto especial no post lá do feed. Tá bom? Essa live fica salva mais tempo aí. Então, nem vou falar porcentagem nem nada. Porque depois, quem ver para frente, não vai ter acesso. Só quem está vendo agora no feed já vai ter o valor ali. E vai ter um cupom de desconto. Que vai valer para este material e também para os outros da loja. Vai ser um cupom geral. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Meu filho já tem 10 anos. Deixa eu dar para apreciar. Eu vou fazer com o meu de 10 também. Que é o Arthur, né? Eu vou fazer com os dois ao mesmo tempo. Isso que é legal. Então, como eu não tenho uma atividade muito focada, específica. Dá para fazer com mais idades, né? Então, aqui a gente vai fazer o de 8 e o de 10 juntos. E dá sim. Com os mais altos dá para fazer também. Tá bom? Então, para quem não tem noção. Que música que eu começo mostrando para o meu filho. Que tipo de obra de arte para olhar. Enfim. Não tenho noção nada disso. Eu acho que vai ser uma boa ajuda, né? Para fazer esse início da apresentação. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Meu irmão vai fazer 6. Já quero. Então, quanto antes começar, melhor. Mas nunca é tarde para começar. É o que eu penso, né? Então, ainda com 10, 11, 12. Tem muito imaginário ainda. Que dá para preencher com riqueza, né? Com beleza. Ok? Queridos, muito obrigada por quem está comentando. Quem gostou da pochila. Fico muito feliz. Deixa eu ver. Aqui. Ah. Queria trabalhar com a minha filha de 5. Mas não está totalmente alfabetizado. E eu acho que você tem duas opções aí mesmo. Ou você aguarda e usa a pochila na íntegra. Ou como eu disse lá no comecinho. Você pode usar com as crianças menores, né? Essa parte da apreciação. De ouvir a poesia, né? De memorizar o versículo. De fazer o trava-língua, né? Você consegue usar com as crianças menores. Então, o que vai faltar ali? A parte da escrita. Que está proposta no material. Mas se você reparar, é uma parte pequena, né? Então, se você achar que der. Dá para começar com essa parte de apreciação. De escuta. E de exercício falado. Da pintura. Dá também. Mas é isso. Ou espera um pouquinho nessa. É isso. O material do terceiro ano é o próximo. Então, eu estou trabalhando nele. Eu trazi demais esse material. Já não tenho desculpas. Já não tenho mais nada. Vou falar com vocês. Porque é isso, né? Mas estamos atrás dele. Deixa eu ver. Especialmente de português. Aqui. Maternidade Sapiense. Vou usar com o meu pequeno de 4, sim. Que legal. Me marquem. Posso me marcar. Eu quero ver muito as crianças fazendo material. Acho que vai ser muito legal também, sabe? Chegar no final do mês. Então, foram 4 músicas. 4 obras de arte. 4 poemas. E, sabe? Vamos fazer então o jogo. Vou colocar um pedacinho de cada música. Vocês têm que me falar qual é o compositor. Qual que é o nome da música. Acho que vai ser muito legal. Quando eles tiverem essa noção. De que eles têm um repertório sendo formado. Eu acho que para criança isso é muito legal. E aí você vai dificultando conforme o tempo vai passando, né? Agora vamos fazer das 8 últimas músicas. Quais foram? Acho que vai ser bem legal. Tá bom? Fico muito feliz que vocês gostaram do material. Deixa eu ver aqui. Eu trago o método à leitoridade. Ai, vocês são muito queridos. A gente tá... Eu acho que a Adilene tá falando que a gente é muito aleatório. Mas nessa questão, especificamente, é difícil não ser muito aleatório. É difícil você ter uma coisa mais organizada e seguida, prontinha. Eu já procurei também, porque era uma necessidade que eu tinha. Então, geralmente, os materiais que saem aqui é porque eu tenho uma necessidade também de fazer com os meninos. Então, eu falo, nossa, eu precisava de um material assim. E aí eu vou lá e crio o material. Mas acaba sendo um pouco mais aleatório mesmo. Porque eu acho que não é nem um objetivo. Fica meio vago mesmo. Eu acho que se a gente traçar com um objetivo, fica melhor. Né? Enfim. Que bom que eu ajudo de algum tanto. Deixa eu ver. Ah, queridos. Eu fico muito feliz que vocês gostaram. Muitos comentários bonitos e gostosos de ler aqui. E... Que legal. Já me falaram que vão usar no Morning Basket. Sabe? Quando coloca... O livro de ler pra amanhã. Tem algumas mães que fazem assim, né? Fazem um conjunto de coisas pra fazer quando acorda. E vai colocar esse material. Né? Aqui tá falando. Ah, o momento pós-almoço. Quando a família tá descansando. Ai, que gostoso colocar uma música boa pra ouvir no fundo enquanto eu descansa. Né? Ler um poema. Muito legal. Eu amei essa ideia do almoço. Do pós-almoço, na verdade. Tá bom? Queridos. Perdi vários comentários aqui, eu acho. Que tem alguns correspondendo. Que eu falei, nossa, não sei do que se trata. Mas... É... Fico muito feliz. Então, próximo post do feed. Corram lá pra garantir o desconto. Tá bom? Desse material. Ele já tá na loja, se eu não me engano. Eu acho que o Daniel já liberou na loja. E... Falta liberar o desconto. Tá bom? Queridos, muito obrigada. Foi muito gostoso falar com vocês de novo. E vamos... Vamos encantar essas nossas crianças. Encher o imaginário delas. Com coisa boa. Tá bom? Essa hora eu vou ficar salva. Pra quem quiser ver o material depois. Entender a proposta. Ok? Um beijo pra vocês. Até mais. Tchau. Tchau.